Here it comes! Boom Shakalaka! 9 de março de 1957. Allen Fieldhouse, Lawrence, Kansas. O time de basquete masculino da Universidade do Kansas, os Kansas Jayhawks, iriam enfrentar a Universidade de Colorado na última rodada da conferência então Big 7, que depois viraria Big 8 e que se extinguiu em 1996. Uma vitória colocaria Kansas na fase final eliminatória, que seria o equivalente ao que hoje é o March Madness. O melhor jogador e estudante universitário dos Kansas Jayhawks era um pivô freshman, estreante, de apenas 20 anos chamado Will Chamberlain. Nesse jogo contra Colorado, Will Chamberlain teria uma atuação fenomenal que levaria o time de Kansas à vitória. Ele terminaria um jogo com um triple-double de 40 pontos, 14 rebotes e 12 tocos. Isso em apenas 40 minutos. Os jogos da NCAA têm 40 minutos e não 48 que nem os da NBA. Esse recorte de jornal mostra o tamanho do feito de Will Chamberlain. Seus 40 pontos por KU, que é Kansas University, em cima de Kolo, que é Colorado, mereceram um destaque no topo da página. Na fase eliminatória ou mata-mata, a Universidade de Kansas derrotou SMU e Oklahoma City, se classificando para o Final Four. No Final Four, primeiro eles derrotaram a Universidade de San Francisco, mas depois eles perderam o título. No jogo do título eles foram derrotados por 54 a 53 em três prorrogações para North Carolina. Sim, 54 a 53 em três prorrogações. O placar foi baixo assim mesmo. Esse jogo contra North Carolina, com as três prorrogações, também está no YouTube, mas com uma qualidade de imagem bem ruim. Muito por isso eu decidi fazer o vídeo com o jogo contra Colorado, que tem uma imagem de qualidade melhor. Então, voltando ao dia 9 de março de 1957, que eu falei em Lawrence, Kansas, como esse jogo contra Colorado está completo no YouTube, com uma qualidade boa de imagem, eu decidi fazer aquele bom e velho vídeo de performance individual histórica. Afinal, os 40 pontos, 14 rebotes e 12 tocos de Will Chamberlain não são para qualquer um. Sim, agora eu sei o que vocês estão pensando. O jogo de 100 pontos de Will Chamberlain em 1962 não tem absolutamente nenhuma imagem, mas um jogo que não era nem eliminatório de cola de cinco anos antes tem. É isso mesmo. Observação. Pelo placar no telão do ginásio, que é mostrado frequentemente durante essa transmissão do jogo, eu pude perceber que o jogo sim está completo, porém, falta uma cesta da Universidade de Kansas nesse jogo. Por eliminação, dá para concluir que é uma cesta de Will Chamberlain que está faltando, pois eu consegui somar 38 pontos dele no jogo, quando na verdade está documentado que ele conseguiu 40. Também faltam as imagens de um rebote e de um toco, mas aí eu não sei se é porque foram cortados do vídeo ou porque a minha contagem ficou diferente da contagem do mesário daquele jogo. De qualquer forma, vocês verão 38 pontos, 13 rebotes, duas assistências, dois roubos de bola e 11 tocos de um jovem Will Chamberlain, de 20 anos de idade, freshman, estreante pela Universidade de Kansas. Antes de mostrar os lances, então, o final da história. Após perder a final de 1957 da NCAA, Will Chamberlain jogou mais um ano pela Universidade de Kansas. Com uma campanha ruim de 18 vitórias e 5 derrotas, o time sequer chegou a essa fase eliminatória. O Will Chamberlain, então, decidiu que iria direto para a NBA, porém, as regras da época não permitiam que o jogador fosse, depois de apenas duas temporadas de college, direto para a NBA. O Will, então, jogou um ano pelos Harlem Globetrotters para, então, estrear na NBA em 1959, sendo Rookie of the Year e MVP logo no ano de estreia. O resto é história. Dois títulos, quatro prêmios de MVP e o famoso jogo de 100 pontos contra o New York Knicks em 1962. Fiquem com todos os lances de Will Chamberlain nessa partida, editados por mim. Não tem áudio essa gravação, então eu coloquei uma música aleatória no fundo para distrair vocês. Aproveitem um Will Chamberlain novo, com 20 anos de idade. Um grande abraço para vocês e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu! Aproveitem um Will Chamberlain novo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto